A ajuda humanitária começa a chegar ao Baluchistão dois dias depois do sismo que abalou o Paquistão. Dezenas de milhares de pessoas sobreviveram ao Baluchistão, o mais mortífero após o 2005 em Cachemira, que na altura fez 73 mil mortos, mas as casas e as aldeias desta região pobre e afastada ficaram completamente destruídas. Muitos habitantes da região de Awaran já passaram duas noites ao relento e queixam-se da falta de tendas que os proteja da noite, mas também da dia, do sol. O tremor terra, com uma magnitude de 7,7 na escala de Richter, fez 350 mortos e mais de meio milhar de feridos enviados para os hospitais das regiões vizinhas. Enquanto as equipas de socorro continuam a vasculhar os escombros da Awaran, cientistas e curiosos precipitam-se para ver a ilha que emergiu do oceano, resultado do terremoto. Zalzalacoa, montanha do sismo, como já foi chamada, deverá, contudo, desaparecer nos próximos meses.